Música 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 Com o Tícer Vem o Bragantino Serginho toca na frente para o Melli Que a bola é boa, a batida Bonito Gol Gol É do Bragantino Desarmado Bem no contra-ataque A equipe do Bragantino O lance é bom Entrou na área, bateu e é gol Gol Do Bragantino Puxa no pé direito Toca no meio para o Eliandro O Eric está livre aqui Bolaça para o Eric, bateu cruzado Gol 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 O lateral alemão, ex-independente, dá essa assistência perfeita para Eric. Que manda cruzado no cantinho de Marcelo Bonan, 3 a 1. E na nossa retaguarda, nossa coordenação, lembramos do Tupi. Aqui o Eric vem, joga a bola para dentro, para o Eliandro, empate! Aos 34 minutos, o time de Bragança Paulista amplia. O infernal Eric dispara, deixa para trás o zagueiro Murilo e cruza para Lincoln. A bola, o golpe de misericórdia do Bragantino acontece aos 20 minutos, quando o Eric avança em velocidade e cruza na medida para o gol de Thiago Santos, 4 a 1. Tem a posse de bola, bom toque para o Eric, de pé direito, ele bate para o gol, Felipe Alves. Olha o Bragantino ganhando, boa bola. Eric pela direita, levou legal o zagueiro, cruzou para a área. Olha a chance do Bragantino! O 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 Bragantino! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma